Olá pessoal no vídeo de hoje eu farei o unboxing deste fone de ouvido bluetooth Redmi, AirDots, Ubicção S, bora lá parece que por enquanto não tem lápis né vamos ver Beleza Vamos ver como é que tá Aqui é a case Tem Nexin Nossa a caixa azul manchou meus dedos Putz O fone carregado pode ouvir até 4 horas na bateria Já a case 12 horas ou seja 3 recargas Vamos ver qual que é o esquerdo e qual que é o direito Tua 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 A Tua 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 Qual é qual? Não estou chegando a ser de miudinha Deixa eu ver aqui Será que botei certo? Vou conectá-lo Para que não pule do ouvido Está longe para pular Fica aí, sai não Como é que liga? Aqui está desligado Acho que tem que apertar Aqui Aqui Agora Aqui Isso. Isso aqui também. Ah, acho que achei onde que liga. Três vezes. Um já ligou. Vamos ver esse aqui. E apareceu um. Apareceu outro. Liga o outro também. Vamos ver se vai aparecer aqui. E... Bom, o outro não apareceu, né? Não sei se são dois que tem que aparecer no Bluetooth. Achei que sim, porque são separados, né? Mas sei lá. Não respondeu. Tem que clicar novamente. A outra apareceu agora. Beleza. Sumiu. O... O da direita, sim. Já. É, saiu dos dois lados. Tentar mostrar pra vocês. Tá aqui bem pertinho o microfone. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Certo. É isso né Pai um pouquinho aqui Mas tudo certo Bora encerrar Esse foi o Unbox Mais um Unbox Espero que tenham gostado E até o próximo Unbox Achei que tinha esquecido de dar o REC Que bom que não esqueci Já pensou Ter que fazer tudo de novo Enfim Fui pessoal Valeu